Bom dia, pessoal. Tudo bem? Continuidade do nosso cursinho, aula de história. Nós já falamos a respeito do descobrimento do país, já falamos sobre capitanias hereditárias, governo geral, já falamos a respeito do primeiro ciclo econômico, que foi o ciclo do pau-brasil, falamos a respeito do ciclo do açúcar também e o processo de interiorização. E algo que vale a pena citar, porque é um capítulo um tanto quanto horrível na história do país, relaciona-se aos africanos no Brasil, porque vieram para cá em uma condição de escravizados. Então, infelizmente, é um tema muito pesado, é um capítulo que não deveria ter existido na história desse país, de nenhum outro, é óbvio, mas nós temos que verificar como foi todo esse processo, porque faz parte da nossa história. E também tem uma outra característica aqui. Nós precisamos saber o que houve para jamais repetir esses mesmos erros. Então, vamos falar um pouco a respeito dessa etnia que veio para cá construir essa nação, e que até hoje não tem o reconhecimento que lhe é devido, infelizmente. Então, lutar por isso, pessoal. Bom, contexto. Como nós já falamos agora nessa introdução, os africanos foram trazidos para a América, de modo geral, para trabalhar na condição de escravizados. Então, até ali na metade do século XVI, nós tínhamos muitas plantações de cana-de-açúcar, sobretudo no Nordeste, e havia necessidade de mão de obra. E, professora, por que houve essa questão da escravidão? Por que não era uma mão de obra salariada? Primeiro, porque a mentalidade da época ainda pregava que existia algum tipo de superioridade. Mas, além disso, é justamente a questão do lucro. Era você investir, você comprar uma pessoa, que eles não chamavam de pessoa, chamavam de peça, uma mercadoria. E era muito barato o tratamento dessa pessoa, e assim rendia mais lucro. Vocês lembram que nós, na última aula, falamos a respeito de todo o ciclo do açúcar, de como funcionava toda a produção? Então, agora nós temos que falar sobre essa mão de obra. Para a América, foram trazidos esses escravizados. E uma coisa que tem que ficar bem clara na nossa cabeça é que a África não é um país, pelo amor de Deus. É um continente. E, assim como todos os continentes, tem etnias diferentes, culturas diferentes. Então, aqui nesse mapa, nós temos as principais etnias que estavam ali presentes durante esse período. No caso dos portugueses, eles foram tanto quanto espertos, porque os comerciantes de escravizados, eles preferiam misturar as mercadorias, ou seja, misturar as etnias dos povos africanos. E, assim, demorava mais para que essas pessoas se entendessem e pudessem organizar algum tipo de revolta. Porque nós vamos falar mais sobre isso adiante, mas onde houve escravidão, houve resistência. Então, ninguém quer passar por algo nesse sentido. Então, é lógico que uma pessoa que esteja na condição de escravizada, ela vai tentar resistir. Sozinha, não vai ser muito fácil. Então, é muito comum que as pessoas que estão nessa mesma condição se unam. Mas, no caso dos comerciantes, dos mercadores de escravizados, eles vão misturar as etnias para que eles não consigam conversar. Vão demorar muito para se entender e realmente fazer algum tipo de revolta. Bom, professora, já existia escravidão na África antes dos europeus irem para lá? Sim, com toda a certeza. Vamos pensar, por exemplo, no Egito. O Egito é na África, é no norte da África. E, sim, vocês já estudaram esse tema. No entanto, quando nós falamos sobre escravidão em diversos lugares do mundo, em diversas épocas, na antiguidade, sobretudo, ela estava ligada a algumas características específicas. Como assim? Dois grupos entraram numa guerra, um conflito. Quem perdeu a guerra se torna escravo. Aquele grupo que perde. Uma outra questão que também pode fazer com que uma pessoa se tornasse escrava, principalmente na Antiguidade e ali na África. Dívidas. Você tem muitas dívidas e não consegue pagá-las depois de muito tempo. Acaba-se tendo uma espécie de audiência. Existe ali uma organização que, naquela comunidade, isso é aceito. No caso dessas dívidas, existem algumas etnias que elas colocam um tempo determinado, que a pessoa vai trabalhar como escravizada e depois ela volta a ter a sua liberdade. Por quê? Porque ela vai ter um período que corresponde ao pagamento dessas dívidas. E uma outra característica que também pode fazer com que uma pessoa se tornasse escrava é a hereditariedade. No entanto, uma coisa tem que ficar muito clara para vocês. A escravidão, sobretudo na África, ela não descaracterizava o sujeito. Não havia a coisificação. Não havia uma perda de identidade. É como se as pessoas que morassem ali já entendessem quais são as formas que existem para que ela se torne escrava. Não quero isso. Claro que não, de forma alguma. Mas eu tenho essas dívidas, eu compreendo o nosso sistema jurídico e ele implica nisso. E uma pessoa que se tornava escrava, ela não trocava de nome, muitas vezes ela não era colocada isolada da família, nada disso. Ela apenas tinha uma forma de trabalho que, sim, é compulsória, mas ela ainda continuava tendo sua identidade, suas crenças, sua essência. Então, a escravidão na África, ela era bem diferente do que quando os europeus foram para lá e fizeram essa alteração na forma da percepção da escravidão. Professora, o que houve de diferente? Bom, quando os europeus foram para a África, eles faziam alguns acordos com chefes de tribos africanas. E esses acordos acabavam sendo muito mais vantajosos do que um conflito direto. Como assim? Então, o europeu vai até a África, ele conversa com um chefe de uma tribo e oferece para ele alguns produtos. Por exemplo, tabaco, aguardente, pólvora, armas de fogo. E aí ele fala, eu te entrego esses produtos, mas você me entrega alguns prisioneiros de guerra. Você não tem aí alguns escravos, algumas pessoas que você já tem que são escravizadas? Ah, eu tenho. Então, vamos trocar? Você me dá alguns desses prisioneiros e eu te dou esses outros produtos. Para o chefe dessa tribo, que não imaginava o que iria acontecer, tudo bem, qual é o problema? Só que, com essa pólvora e as armas de fogo, com certeza, esse chefe dessa tribo africana vai fazer mais guerras. Então, veja o ciclo. Os produtos vão proporcionar mais guerras, mais conflitos. Mais conflitos, com armas diferenciadas, sobretudo, você vai ter mais prisioneiros de guerra. E esses prisioneiros você vai trocar novamente por mais produtos. Então, modificou toda a ótica da escravidão. Ah, professora, mas você acabou de falar que era relativamente aceita essa escravidão quando havia a perda de uma guerra. Sim, mas você consegue identificar aqui que há uma interferência de uma outra cultura, o que não é o ideal. E, além disso, não é mais uma luta justa. Porque alguns grupos terão armamentos que causam muito mais estragos. E esse ciclo acaba sendo praticamente infinito. Então, antes, havia uma organização, uma compreensão sobre a escravidão. Com a chegada dos europeus na África, isso mudou completamente. Porque agora virou um comércio, o que antes não era. Continuando. Quando nós falamos a respeito dos escravizados, nós temos aqui, por exemplo, o historiador Joaquim José Reis. E ele diz que aproximadamente 15 milhões de africanos escravizados foram trazidos para a América. Bom, você não tem uma noção de 15 milhões? Vamos pensar assim. Londrina tem o quê? 500 mil habitantes. Então, agora você consegue ter uma ideia do que são 15 milhões. Certo? Quando você observa nesse mapa, vai verificar que tem algumas setas que são um pouco mais largas do que outras. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas setas mais finas é uma quantidade menor de pessoas. As setas um pouco mais grossas, um pouco maiores, indicam uma saída maior de pessoas daquela região. Então, quando eu tenho aqui o oeste da África, essa seta maior tem 5.695.000 pessoas aproximadamente que saíram daquela região. Claro que não são todas as pessoas que residiam exclusivamente ali, mas das tribos ali próximas, até um pouco mais para o interior, que foram levadas para esse porto. O que eu chamo mais a atenção de vocês não é só a questão de onde as pessoas estão saindo, mas principalmente para onde elas estão chegando. E se você for verificar, desses 15 milhões, cerca de 6 milhões vieram somente para o Brasil. O Brasil foi o país que mais recebeu escravizados em toda a história do mundo. Então, tem escravos que foram levados, sim, para a América do Norte, para a América Central, ali a parte da América Espanhola. Alguns vão também atuar ali por toda a Europa. No entanto, o Brasil tem, sim, esse título vergonhoso. E fica para vocês observarem, então, como funcionava essa ideia. Vamos adiante. Um pouquinho que tem muita coisa para passar para vocês. Navios negreiros. Bom, as embarcações que vão fazer o transporte dessas pessoas, elas são embarcações muito pequenas e muito frágeis, certo? Por quê? Porque eles não têm um cuidado tão grande em relação a isso. E agora nós já temos uma rota comercial. Nós já temos uma rota, um trajeto. Nós já sabemos qual é a melhor época para fazer essa viagem, qual é o caminho, a corrente fluvial. Tudo isso auxilia nesse processo. Bom, esses navios também eram chamados de navios tumbeiros, porque muitos escravizados morriam no trajeto. E nós tínhamos toda uma logística dentro dessa embarcação. Em geral, nós temos uma divisão por gênero e também por idade dos escravizados dentro das embarcações. Essa imagem eu peguei da internet e eu acredito que esteja ali relacionada com o português de Portugal. Talvez uma parte dela, não tenho certeza. Porque a informação ali de moleques e machos adultos, então, não é algo que nós colocamos. Mas eu não quis descaracterizar a imagem. Então, nós temos aqui um local destinado às crianças de uma determinada idade. No deck, no meio, as mulheres e os homens e os meninos ali, um pouquinho mais velhos, talvez adolescentes. As grávidas estão na parte superior e os sentinelas armados, porque seria a única saída. Então, esses escravizados, eles eram transportados desta forma como vocês veem na imagem. Esse infográfico é bem interessante, da revista Superinteressante. Não, é a revista Aventuras na História, da Abril, que tem uma riqueza gráfica muito grande. Conteúdo não é tanto assim, mas para a parte de ilustrações é riquíssima. Então, aqui nós temos um navio que está transportando essas pessoas e nós conseguimos identificar até andares em cada deck. Por exemplo, eu tenho a parte superior, certo? Hoje tem ali a vela, a parte superior. Na parte do meio, vocês conseguem visualizar à direita que nós temos três fileiras de pessoas. Por quê? Dessa forma, nós temos como colocar mais peças, mais mercadorias a serem transportadas. Algo que também está claro na imagem da direita, que sim, é uma maquete, uma representação, mas nós temos ali esses pequenos andares. dentro dos navios, era um ambiente absurdo, insalubre, muito incômodo, com toda certeza, porque as pessoas vão viajar acorrentadas. Essa imagem da direita é uma representação de um navio negreiro e de como deveria ser feito esse transporte, justamente durante o período em que isso ainda acontecia. Vocês podem ver as pessoas todas amontoadas, umas amarradas ao lado das outras, e o maior aproveitamento de espaço possível. Porque quanto mais pessoas eu transportar, mais pessoas têm uma chance de chegarem vivas até o destino. E assim é mais lucro para esse infeliz comerciante. Professora, como funcionava a alimentação e quanto tempo durava essa viagem? Primeiro, cada escravizado recebia um copo d'água a cada dois dias. Essas informações que eu estou passando para vocês são daquele historiador que eu já mencionei, o Joaquim Reis. A alimentação é pouca e precária. Então, não é todo dia que todo mundo vai receber comida. Esse aqui está doente, ele não recebe comida. Por quê? Porque vai morrer mesmo, então não vamos gastar com ele. Era algo mais do que desumano. Aí, aquela pessoa que recebia alimentação, você acha que ela tinha a condição de dividir com alguém? Porque se é um copo d'água a cada dois dias, você acha que a comida é todo dia? De forma alguma. Então, a viagem vai demorar de 30 a 45 dias. Vai depender do local em que ela vai sair, e a embarcação vai sair, e o local em que essa embarcação vai chegar. Mas nós temos aí esse tempo médio, 30 a 45 dias. E aí vem uma sugestão para vocês. Não vou passar aqui porque nós temos pouco tempo de aula, e é um vídeo de nove minutos. Só procurar no YouTube. O nome deste filme é Amistade, que significa amizade. É o nome de uma embarcação espanhola, e é um filme do Steven Spielberg fantástico. É um filme longo para os tempos atuais, porque ele tem duas horas e meia, duas horas e quarenta, e é todo um processo judicial que envolve uma embarcação de escravizados que conseguiram tomar a embarcação e querem retornar para casa. Então, era um navio espanhol que havia conseguido esses escravizados e mostra tudo isso. Mostra o processo da captura, do transporte, dessa resistência deles e a tomada da embarcação, até que um navio britânico localiza, mas eles vão para os Estados Unidos. Então, nós temos três países lutando, cada um por um motivo diferente. Os espanhóis querem os escravizados de volta, os ingleses se acham donos porque encontraram essas mercadorias em alto mar e não tinha dono e os Estados Unidos nesse momento já passam a lutar pela liberdade desses escravizados, porque o processo de libertação é gradual e no primeiro momento, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, há a proibição de trazer novos escravizados. Então, é uma disputa judicial, mas eu digo para vocês, é bem pesada essa parte da embarcação. Se vocês colocarem aí amistade, assistam, vocês já estão no ensino médio, tem aí a classificação indicativa da idade de vocês e vale a pena você ver como funcionava. Vamos adiante. Bom, no Museu Afro-Brasileiro de São Paulo, que fica lá no Ibirapuera, é um lugar que, sim, precisa ser visitado. Nós temos aqui uma carcaça de um navio negreiro. Na verdade, essa carcaça, ela não é do navio que fazia o transporte cruzando o oceano. Era uma embarcação bem menor que acabava pegando as pessoas na embarcação e levando até a costa. Então, essa carcaça, sim, ela é do período e ela foi utilizada aqui no Brasil para fazer esse transporte. tirar os escravizados das embarcações um pouco maiores e levar até a costa, levar até a praia. É algo muito emocionante de se ver. Está num local de destaque do museu porque faz parte de uma história triste, mas que a gente precisa ver. É impactante. Você imaginar que esse esqueletinho dessa embarcação transportou pessoas que estavam na condição de escravizadas dentro do nosso território emociona porque são vidas. Então, é uma parte do museu dedicada à resistência também e à tortura à qual eles estavam submetidos. se você tiver oportunidade de um dia visitar o Museu Afro-Brasileiro em São Paulo, não pense duas vezes. Vá. Vale muito a pena porque ali tem todas as características da cultura africana. Vamos continuar que depois eu retorno para este museu. Quando nós falamos sobre perda de identidade. Então, no Brasil, os africanos não eram chamados por sua etnia o nome próprio. Então, alguém rebatizava essa pessoa no porto ou na região em que ele tinha desembarcado. Nesse trecho do filme Amistade que eu estou pedindo que vocês assistam depois no YouTube, tem um momento em que esses escravizados já foram comprados, já foram revendidos e a pessoa que está colocando eles dentro da embarcação olha e fala que é o negro Bernardo. Então, agora, ninguém perguntou o nome dele, agora ele vai se chamar Bernardo e o outro é Antônio e a outra é Maria. Então, se você for parar para pensar, olha a perda da identidade dessa pessoa. E aí, vem outras questões. Então, onde é que você comprou esse escravizado? Ah, eu comprei ele lá no Maranhão. Ah, então, ele é o Pedro Maranhão. Claro que esse não era o nome dele. Então, aonde ele embarcou, aonde ele desembarcou, havia essa mudança de nome e se você não consegue manter algo tão característico que é o seu nome, imagina outras questões da sua cultura. Bom, nos portos, esses escravizados, eles eram inspecionados e vendidos. E muitas vezes, eles eram separados de suas famílias. Por quê? Porque você não era obrigado a comprar toda a família. Isso não havia, não havia exigência sobre isso. Mais uma vez, neste filme do Amistade, mostra esse processo, aonde eles acabam sendo vestidos e colocam ali até alguma espécie de banho, algum produto para que eles fiquem com a pele mais brilhante e parecerem mais saudáveis para o momento da compra. Então, são dez minutos que resumem muito do que nós estamos falando aqui. Bom, leilões. Os principais portos brasileiros eram no Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís. Ao lado dos portos, nós temos os mercadores que vão fazer os leilões. E nós temos inúmeras ilustrações que representam isso, esses leilões. Aqui, curiosamente, eu tenho uma foto para vocês, porque a escravidão foi abolida no Brasil em 1888. Então, nós já temos fotografias desde mais ou menos 1850. Quer dizer que, sim, esta foto que vocês estão vendo são de pessoas que chegaram no porto do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Não tenho a data exata dessa foto, mas são pessoas que vieram para cá trazidas na condição de escravizadas. Eu acho que é muito mais impactante quando nós vemos uma foto do que quando nós vemos uma ilustração. A ilustração, ela parece algo distante, mas eu digo para vocês, não é. Mas se você tem essa dificuldade, está aqui uma representação fiel desses escravizados. Bom, quando você for para o Rio de Janeiro, visite lá a capital do Rio, visite o Cais do Valongo. Por quê? Estavam sendo feitas algumas escavações ali, porque a prefeitura do Rio ia fazer uma obra. Nem lembro o que eles iam construir ali, mas começaram a revirar o lugar por conta dessa obra que ia ser feita e eles esbarraram nisso daqui. E o que é isso, professora? Isso é vestígio, isso é um vestígio arqueológico, isso é patrimônio cultural, isso é um patrimônio histórico. Certo? Nós temos aqui o que sobrou do Cais do Valongo, era o local do mercado de escravizados do Rio de Janeiro. Hoje, como vocês podem ver, ele está ali devidamente sinalizado, a obra teve que ser transferida, eu nem sei o que eles iam fazer mesmo, então desculpa, vou ficar devendo isso para vocês, porque o que mais me importa é isso, ter a possibilidade de um dia ir a um local desse e visitar esse local histórico. Então, aqui era um lugar sim onde havia o comércio dessas pessoas. Professora, como funcionavam os valores, os direitos, dos proprietários? Depende. Um homem adulto, ele vai valer o dobro de uma mulher e três vezes mais do que uma criança ou um idoso. Por quê? Imagina um homem adulto, ele, com certeza, tem muito mais saúde e predisposição para o trabalho, vai conseguir fazer muito mais atividades do que uma criança ou um idoso. O idoso, naturalmente, ele já tem muito tempo de vida, já tem alguns outros problemas de saúde, o idoso também, ele não tem uma tendência a viver tanto tempo, como diria a minha mãe, ela chegou já nos 60, já está descendo a curva, não vai viver mais 60. E uma criança é um investimento, você tem que comprar a criança, tem que terminar de educar, ensinar, até que ela consiga fazer o trabalho de um homem adulto, vai demorar muitos anos. Então, por isso que os valores têm essa variação. Além disso, quando eu pego e falo que um homem adulto vale o dobro de uma mulher, eu estou pensando num trabalho mais pesado, um trabalho mais bruto, não vamos entrar em questões feministas, por favor. Estou falando de um trabalho bruto. Tem mulheres que sim, também fazem isso? Tem, mas estamos falando de questão geral, não é uma questão de inferioridade ou superioridade, vamos superar isso, aqui é outra conversa. Nesse momento, vocês não têm como, vocês vão combinar comigo, o trabalho de colheita de cana de açúcar é muito pesado. O trabalho de você bater massa com uma enxada para fazer, sabe, cimento, rebocar uma casa é pesado. Então, sim, tem mulheres que fazem, mas a grande maioria são de homens, porque é um trabalho muito mais bruto. Então, o homem é como se ele tivesse uma resistência um pouco maior. E outra questão, o homem tem mais força nos braços, a mulher tem muito mais força nas pernas. Então, isso também influencia nisso, nessa questão que nós estamos falando. Então, esse é o motivo. Claro que nós vamos também ter variações de valores ao longo da história do Brasil. No momento em que escravizado é uma característica, ter essas peças, ter essas mercadorias são raros, porque tem poucas sendo vendidas, o valor é alto. Quando nós estamos num período histórico em que tem muitas pessoas sendo ofertadas como escravizadas, então, aí já é completamente diferente. o valor diminui. A lei da oferta da procura também valia para isso. Os escravizados podem ser vendidos, alugados, leiloados para pagar dívidas do seu dono. É terrível isso, mas, sim, você comprou, você também pode vender, pode alugar, você pode fazer o que você quiser. Certo? Por quê? Porque você é o dono. aqui nessa representação, nós temos um escravizado que ele vem de flores e ele vem de fatias de coco. É uma fruta característica. Bom, vamos falar de trabalho, que é o nosso foco hoje. Os escravizados vão trabalhar de 12 a 15 horas por dia. Nossa professora, é muito? Também acho. Muito. Mas eles vão começar o trabalho entre 4 e 5 horas da manhã e vão até o anoitecer. Por quê? Estou pensando principalmente nas fazendas, nos engenhos, melhor dizendo. Porque às 4, 5 da manhã, por mais que você ache que está tão escuro, começa a amanhecer. Então, se a pessoa acorda às 4 da manhã, até que ela se desloca ao canavial, por exemplo, até que ela comece a fazer o trabalho, já está começando a amanhecer. E tem como você se deslocar, sim, é pouco tempo dessa escuridão. Então, eles vão trabalhar durante o dia. Por quê? Porque não tem energia elétrica, pessoal. Não é que não convém. A gente deve conversar sobre isso porque estamos falando aqui desse período tão anterior da história. Nas manhãs dos feriados e domingos, nós vamos fazer trabalhos que são mais simples, trabalhos mais light. Como assim, professor? Nós vamos consertar cercas, consertar estradas, consertar ferramentas, nós vamos fazer outros trabalhos que não são tão pesados. Certo? Por que nas manhãs dos feriados e nos domingos? Feriado porque é feriado, né, gente? E domingo é dia do senhor. E a maioria dos feriados, sim, são esses também relacionados à questão espiritual do cristianismo, porque não estamos falando que a fé desses escravizados foi respeitada. Voltamos para o Museu Afro-Brasileiro em São Paulo, onde nós temos ali algumas outras imagens e também instrumentos de trabalho que eram utilizados por eles. Então, na ilustração à frente, nós temos o transporte ali desses porcos. Ao lado, em azulejo, nós temos essa escravizada como cozinheira e embaixo as peças desses trabalhos. no caso, nós também temos ali algumas ferramentas e eu destaco para vocês essas ferramentas como são as mesmas. Então, aqui nós temos principalmente trabalho relacionado à carpintaria. Se você observar, tem uma serra, tem furadeira manual, tem formão. O meu pai sempre mexeu muito com madeira, artesanato, quadro e tudo mais, então, eu sempre me lembro de ver essas ferramentas e elas não mudaram quase nada, até hoje. Bom, a divisão do trabalho ela vai ser feita por gênero. Como assim? Gênero, povo, masculino e feminino. Então, um homem escravizado em geral vai trabalhar como agricultor, carpinteiro, ferreiro, pescador, vai carregar objetos e várias outras funções. A mulher escravizada em geral ela cultiva a terra, cuida dos doentes, ela pode ajudar em algumas colheitas, ela pode ajudar no processo de moagem da cana e aquelas características básicas de lavar, passar, cozinhar, fazer pratos, vender doces, salgados, que seria mais relacionado a essa parte doméstica. Eu não coloquei aqui, mas nós também sabemos que muitas escravizadas eram amas de leite, então elas também amamentavam os bebês que muitas vezes não eram delas e também atuam como babarras, esse contato mais próximo com as crianças. Certo? Nós já fizemos a análise desse quadro onde nós temos a proximidade com os donos e aqui eu tenho uma outra imagem para vocês, uma outra ilustração de escravizados fazendo o calçamento das ruas. Você que já circulou ali pelas ruas, ali pelo calçadão, você sabe que são aquelas pedrinhas que são colocadas, a gente costuma falar de paralelepípedo, mais ou menos isso, aqui são pedras muito maiores, mas é o calçamento das ruas. Então nós temos pessoas que trabalham sim para a propriedade, são escravizados particulares e nós temos alguns que atuam no serviço público também, porque o Estado também possuía essas mercadorias, esses escravizados. Continuando, como funcionava a alimentação? Bom, nas grandes fazendas, que é o nosso foco, nos nossos engenhos, em geral, a alimentação vai se resumir a uma cuia de feijão e uma porção de farinha de mandioca ou de milho. Às vezes, ganha ali tolcinho, rapadura e carne seca, de vez em quando, tá? Não é achando que isso é direto, não. Ou seja, é uma alimentação muito pobre, é uma alimentação insuficiente. Por quê? Gente, uma pessoa que se alimenta só de feijão, farinha e de vez em quando outros produtos, não vai ter todas as vitaminas, sais minerais que é necessário para que ela tenha saúde. Então, além disso, eu me alimento mal e trabalho muito, é claro que não vou ter problemas de saúde e vai gerar também o envelhecimento precoce. Então, muitos desses escravizados, eles eram descritos como pessoas de 60 anos e tinham 35, 40. É como se eu, com 36, tivesse a aparência assim da minha mãe. Então, por quê? Porque não teve uma alimentação adequada e porque o excesso de trabalho também faz com que a pessoa se desgaste ainda mais. Imagina trabalhar no sol 12 horas por dia, alimentação insuficiente e muitas vezes ainda castigado. E aí, nós chegamos justamente neste período, neste período não, desculpa, nessa parte da história desses africanos que vieram para cá, que são esses castigos físicos. Bom, os escravizados, eles eram vigiados de perto por feitores. Ou seja, aquelas pessoas estavam ali justamente para isso, para ver se estavam trabalhando da forma correta. E esses castigos, eles eram dados por qualquer coisa. Tudo era motivo e nada era motivo. Você está fazendo pausa? Pode ser punido. Está trabalhando distraído? Também. Está demorando muito para fazer alguma coisa? Pode ser punido. não atendeu na hora que foi chamada? Teve que chamar duas vezes? Pode ser punido. Então, é algo doentio, certo? Porque uma pessoa já está executando uma função de maneira coercitiva, ela está sendo obrigada e, além de tudo, ainda passa por essas humilhações. Mas, lembra, se alguém comprou um escravo, ele tem todo o poder ali de vida ou morte. o que acaba sendo um absurdo, mas acontecia. Aqui, nós vamos destacar também esse outro castigo que é a máscara de Flandres. Essa máscara, ela tem duas funções, especificamente falando. Primeira função, principalmente, colocado nas mulheres que trabalhavam nas cozinhas, porque assim, elas não vão conseguir se alimentar com algo diferente. no entanto, como é que você cozinha e não experimenta? Olha a dificuldade. Então, se você tem ali uma, se você tem uma escravizada que trabalha na cozinha e você não quer que ela se alimente de nada que tem ali, está aí a alternativa. Essa máscara, ela é fechada atrás com um cadeado. Algo um tanto quanto absurdo, 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 mas enfim, vamos lá. e tem uma outra questão. Dependendo da forma como você prende, você pode pressionar o lábio da pessoa para trás e ela vai utilizar essa máscara pela quantidade de horas que o dono determinar. Então, algumas mulheres obrigavam as escravas a utilizarem esse instrumento de tortura porque depois de muito tempo vai gerar uma deformidade. Você mesmo que está aí assistindo essa aula, se você pegar o seu lábio e pressiona ele para trás, você vai segurar, você vai ver que ele vai ficar ali tortinho. No entanto, se você segurar ele por várias horas, por vários meses dessa forma, é uma característica que vai se tornar permanente. E assim, essas mulheres acabavam ficando um tanto quanto mais feias, digamos assim. E o senhor de engenho poderia perder o interesse porque entre essas características que tanto aconteciam dessa doença da escravidão, principalmente com as mulheres escravizadas também eram vítimas de estupro. Então, às vezes, a esposa ficava com ciúme do que estava acontecendo e ela punia a escravizada como se ela tivesse culpa do que acontecia. Bom, mais adiante, nós temos aqui nessa imagem da direita o açoitamento, que é o famoso pelourinho, amarrar a pessoa ali e isso funciona de forma exemplar para que os outros vejam o que acontece. Praça pública sempre funciona. Se não me engano, é Paranaguá ou em Morretes que também tem um pelourinho desse. Claro que ele tem toda uma informação, mas é também um patrimônio histórico. castigos. A palmatória, como vocês podem ver, aqui nessa imagem da esquerda nós temos um artesão, ele faz sapatos e ele tem ali três escravizados que estão auxiliando no trabalho, são pessoas que trabalham ali pra ele. No entanto, esse da esquerda deve ter feito alguma coisa que o desagradou e aí vem a palmatória, que é para estender a mão. Parece uma colher, tem mais ou menos esse mesmo formato, mas na verdade a palmatória ela era esse instrumento específico para isso. Nas próximas imagens vai aparecer um pouco melhor. Então, os outros dois continuam trabalhando como se não estivessem vendo nada, aquela pessoa vai ser punida e nós temos ali no canto uma outra pessoa, uma mulher que está amamentando uma criança que também visualiza. Esta foto que está aqui na imagem pra vocês, do lado direito, ela também está no Museu Afro-Brasileiro lá de São Paulo com aquelas duas peças. então o objeto que a mulher segura que vai agredir a criança é um daqueles que está ali. Lógico, não é o mesmo objeto, mas ele também é uma palmatória. Vamos continuar com os castigos. Nós temos aqui algemas, a palmatória, o ferro em brasa. As algemas, se você for fechar cada uma delas com um cadeado, nós temos essa coleira mais ao centro, aqui a palmatória, certo? Conseguem visualizar a palmatória de madeira ali, redondinha. Mais pro canto direito a máscara de Flandres e abaixo ali fazendo uma espécie de X é esse ferro em brasa. Porque a pessoa ao comprar os escravizados ela precisava identificar como se fossem de sua posse. Exatamente o que fazem hoje os pecuaristas com o gado. Então é o ferro em brasa, toca ali na pele e acaba fazendo essa marcação. Isso aqui também está tudo presente lá no Museu Afro-Brasileiro. Nós temos então aqui as correntes e essas bolas de ferro elas são muito pesadas então a pessoa vai circular por um espaço muito específico. Falei pra vocês que tem a imagem da palmatória um pouco melhor e ela está aqui à nossa direita na parte central da imagem onde tem ali aquele disquinho com os furinhos as correntes e vocês conseguem ver esse busto aonde tem o rosto desse africano escravizado ele está com uma espécie de um colar que prende ali e com duas hastes nas laterais. Pra que que isso serve? Porque se resolver sair correndo fugir e se embrenhar em algum lugar às vezes pode acontecer de um peão conseguir laçar ele mais facilmente. então imaginei a pessoa fugindo da escravidão correndo tentando se esconder de alguma forma e aí vem uma pessoa sei lá a cavalo como a gente vê hoje nos rodeios em que o animal está correndo e aí vem o peão e laça então com essas duas hastes seria mais fácil para o peão laçar como se o escravizado fosse ali um animal. Já mencionei para vocês na outra aula que vale a pena sim visitar o Museu Paranaense de Curitiba aonde nós temos aqui algumas correntes que foram utilizadas pelos escravizados porque afinal Curitiba é uma cidade com mais de 300 anos então sim nós tínhamos escravizados ali e nós temos esses vestígios e mais ali na foto da direita nós temos uma cama tá? só para vocês saberem. Vamos falar sobre a senzala um espaço destinado ao descanso dos escravizados que nós já mencionamos na aula passada quando falamos a respeito do engenho dos espaços que nós tínhamos nos engenhos enfim em geral os escravizados ficavam presos durante a noite para evitar fugas então aqui nós temos essa barra onde as pessoas acabavam colocando ali os pezinhos e elas vão ser trancadas no outro dia vão ser liberadas nem todos vão ficar presos tá? não é uma regra também isso é mais uma característica da própria senzala do próprio dono ele que vai determinar então tem pessoas que ficam acorrentadas tem pessoas que não ficam tem pessoas que acabam tendo um pouco mais de liberdade se é que a gente pode utilizar esse termo bom aqui lógico que é uma senzala já adaptada porque fica na cidade de Boçoroca no Rio Grande do Sul essa foto aqui eu peguei da internet por que eu falo que essa aqui já é uma senzala adaptada? porque as senzalas elas vão ter janelas muito pequenas e bem no alto é só para a circulação do ar uma janela muito grande poderia favorecer algum tipo de fuga então aqui eles fizeram algum tipo de adaptação porque agora utilizam esse espaço para guardar outras coisas tem ali toda essa preservação mas só um pouquinho pessoal mas eles resolveram manter a parte principal como um patrimônio já citei esta frase para vocês que é onde houve escravidão houve resistência porque ninguém vai aceitar esse tipo de vida certo? você perde sua identidade é forçado a trabalhar passa por torturas castigos você não pode cultuar quem você acredita é uma separação familiar então é algo inadmissível qualquer um de nós que estivesse nessa condição sim resistiria e é isso que eu gostaria muito de falar para vocês hoje entre as formas de resistência nós temos por exemplo desobediência ah mas se ele for desobedecer ele vai ser punido vai mas eu estou resistindo da mesma forma certo? outra coisa fazendo o corpo mole no trabalho que é isso? demorando enrolando mas o professor vai ser punido? pode ser que sim mas eu estou resistindo por quê? porque eu sou uma pessoa eu tenho identidade eu tenho características tá? que mais? quebrando ferramentas poxa eu queria tanto hoje sair para colher a cana de açúcar mas está tudo quebrada e olha o que nós vamos fazer não dá nós vamos ter que consertar a ferramenta olha só então é claro que isso acontecia tá? porque é uma forma de resistir além disso incendiando plantações vocês conseguem imaginar o prejuízo do senhor de engenho se a plantação da cana de açúcar pega fogo? acabou assim para ele se reerguer vai demorar muito tempo o cara tem que ter uma reserva financeira muito grande para isso e algumas dessas resistências que estou citando para vocês estão presentes no filme que eu já pedi para vocês assistirem que é o filme do Besouro tá? então vale a pena assistir de novo não é dentro desse período histórico mas eles são tratados como se fossem escravizados ainda ali no Recôcavo Baiano perto de 1920 e tem um engenho e mostra exatamente esse período da resistência tá? esse período não a resistência durante toda a escravidão mas especificamente essas características que nós estamos falando agora algo com mais um drástico um pouco matar donos e feitores teve uma fazenda deixa eu ver se tá aqui não teve uma fazenda aqui no Paraná se não me engano na região de Castro em que os escravizados eles conseguiram tomar conta dessa fazenda e os senhores fugiram e não retornaram pra lá depois de umas três ou quatro gerações algum alguém da família um descendente da família do senhor de engenho quis retornar lá pra recuperar a fazenda foi algo bem drástico que aconteceu mas vale a pena vocês irem atrás dessa história porque essa eu não vou contar o final mas o que eu sei é que ali nessa fazenda hoje ainda tem algumas telhas que são que foram moldadas nas coxas dos escravos querendo ou não é um pedaço da nossa história vivo ali que tem como a gente pegar muito bonito saber que parte desse trabalho ainda está ali bom falando ainda sobre resistência o suicídio é uma forma de resistência é um tanto quanto drástico mas é totalmente compreensível eu prefiro morrer a ser escrava pensa bem no filme do Amistad dando spoiler pra vocês tem isso lá não é simplesmente fraqueza não pensa dessa forma porque a pessoa está analisando a condição de vida que ela vai ter então eu penso na condição de vida que eu tinha antes e o que vai ser de mim daqui pra frente isso eu não quero então ela acabou optando pelo suicídio algumas pessoas vão negociar melhores condições de trabalho e de vida sim porque afinal nós não podemos jogar todo mundo no mesmo balaio então cada pessoa ela é diferente então cada dono é diferente existe a possibilidade por que não negociar às vezes o dono dos escravizados o senhor de engenho é um sujeito muito antigo muito hipócrita e que quer manter os escravizados mas ele tem um filho que foi estudar em Portugal e retorna e ele vem com essas ideias abolicionistas então no momento em que esse filho assumir o controle do engenho pode ser que dê pra gente negociar tá o que mais? fugas as fugas podem ser sozinhos ou com companheiros né vamos tentar fugir em geral a fuga com mais pessoas acaba facilitando porque o pessoal vai ter que se dividir pra procurar então pode ser que um seja pego e os outros consigam fugir despista uma característica que eu achei bem interessante que eu tenho um amigo de filosofia o nome dele é Jaziel e ele é baiano e o Jaziel ele me contou algo que eu não sabia que falou assim sobre a questão das encruzilhadas sobre a bebida alcoólica né a água ardente que era a que até hoje são colocadas nas oferendas né que o pessoal chama erroneamente de macumba né mas nessa questão religiosa que os africanos eles tinham e eles sempre colocavam ali algum tipo de alimento pra entidade né que acredita cada cada entidade tem uma alimentação favorita mas isso vocês podem pesquisar depois porque não é o nosso foco aqui mas o que o Jaziel me contou que eu achei interessantíssimo foi a questão de sempre colocar ali uma bebida alcoólica junto porque na verdade ele disse que isso também está relacionado com a fuga dos escravizados principalmente dos escravizados das cidades porque nós temos esquinas então quando a pessoa chegar correndo fugindo por ali ele pode pegar aquela bebida e jogar nas feridas porque vai auxiliar nesse processo de cicatrização também vai arder vai mas também vai limpar então pensa naquele escravizado que foi chicoteado e está com uma ferida nas costas ao jogar esse álcool vai esterilizar um pouco e ele continua sua fuga então não era apenas para a questão da entidade mas também acabava sendo um auxílio claro que não era permitido nenhum tipo de culto que não fosse o cristão no entanto a gente sabe que também é uma forma de resistência que eu nem coloquei ali mas já estou citando para vocês o culto as suas divindades ela permanece então é uma forma de resistir também aqui nós temos a formação de quilombos que nós vamos falar um pouquinho mais adiante e na representação da imagem a capoeira no caso quando eu falo sobre questão religiosa eu não conheço todas as entidades do canoblé e da umbanda afinal eles tem ali algumas pequenas diferenças no entanto olha só como era proibido que os africanos cultuassem sua própria religião tivessem ali seu culto aos seus próprios deuses entidades acredito que esse seja o termo mais correto assim que eu sempre aprendo lá no NEAB na UEL que é o núcleo de estudo afro-brasileiro o que acontece eu não posso cultuar a divindade que a entidade que eu gosto eu estou sendo obrigada a me tornar cristã então o que eles vão fazer eles vão modificar eles não vão chamar por exemplo Santa Bárbara de Santa Bárbara a Santa Bárbara é uma santa dos católicos eles vão chamar de Yansã então eu rezo olhando para essa estátua mas eu não estou rezando para Santa Bárbara no meu pensamento eu estou me dedicando a Yansã e por isso que existem por isso que existe um pouco desse sincretismo se é que eu posso chamar assim em que nós temos a cultura africana as entidades das religiões africanas das matrizes africanas sendo incorporadas dentro do cristianismo por eles porque assim ninguém sabe para quem eu estou realmente rezando é uma forma muito bonita de resistência mas vamos falar sobre quilombos porque eles acabam sendo bem famosinhos quilombos o que é isso professor? já escutei mas eu não sei o que é o quilombo ele é um lugar secreto em que ficavam as pessoas que fugiam o secreto mas também não é tanto assim vocês vão descobrir isso por que em geral ele é no meio do mato mas conforme ele vai aumentando de tamanho todo mundo vai saber onde ele fica então é necessário que você precise modificar porque você vai fugir lá do engenho vai fugir para onde? vai fugir para um quilombo e como é que eu vou saber chegar lá? bom, então aí vai depender mesmo da informação que você possui tá? bom para a gente poder falar sobre essa fuga e chegar até a escravidão isso aqui eu aprendi num curso muito interessante também ministrado por professoras da UEL e falava o seguinte que tem uma música e essa música ela é mais ou menos assim escravos de Jó jogavam cachangá tira põe deixa ficar guerreiros são guerreiros fazem zigue-zigue-á conhece essa música? que bom por que? primeiro eu nem sei se o Jó tinha escravos porque o único Jó que eu conheço é da bíblia mas enfim jogavam cachangá ninguém sabe o que é cachangá ninguém sabe como é que funciona essa brincadeira tá? mas o que que todo mundo o que se sabe que nas senzalas os escravizados cantavam essa música e eles faziam uma espécie de jogo e nesse jogo eles cantavam isso alguém fugia é impressionante como que funcionava? dizem que eles ficavam sentados em roda porque do lado de fora quando alguém tentava visualizar o que estava acontecendo via eles esses escravizados sentados em roda e eles cantavam e eles passavam uma espécie de pedrinha para o colega porque eles não sabiam o que estava acontecendo quem estava vendo de fora não sabe e aí eles iam passando isso conforme o ritmo da música enfim quando chegavam no vencedor é ele que vai fugir e os outros os outros vão ter que aguentar a consequência e curiosamente quando eles fazem zigue-zigue-á é para você fugir em zigue-zague porque se você fugir em uma linha reta você vai ser capturado de maneira mais fácil imagina que alguém vai atirar se você correr em zigue-zague tem mais chance de não receber esse tiro então não é à toa aqui é só uma variação do jogo que acaba tendo então eles vão movimentar esses bastões e aí as meninas que estão ali em pé precisam pular sem tocar nesses bastões é uma variação porque nós realmente não temos a se vocês quiserem posso até voltar ali um pouquinho cadê acho que aqui já dá nós não temos a informação de como é hoje será que vai? ele não aceita pular vamos aguardar o programa receber responder conforme eles movimentam as pessoas que estão sentadas elas abrem ou fecham eles separam ou aproximam esses bastões e aí as meninas que estão em pé elas precisam pular e fazer uma coreografia que está ali começam com duas meninas e depois vão para quatro meninas em pé e os que estão sentados sempre movimentam da mesma forma tá? bom pessoal pelo que vocês viram travou então vamos voltar para ele aqui nós já estamos no 42 só para a gente poder terminar essa questão dos quilombos tá? é demora muito para começar tá? para que você saiba esse dado que eu estou passando para vocês eu recebi há dois anos certo? nesse curso que eu fiz com o pessoal da UEL e a professora disse que no Paraná nós tínhamos até dois anos atrás 86 comunidades quilombolas identificadas a maioria tá ali na região de Adrianópolis como vocês podem visualizar no mapa faz aí fronteira com o estado de São Paulo e nós temos as outras um pouco mais esparramadas certo? então na região de Ponta Grossa na Lapa na região ali de Ivaí Turvo Candói e são comunidades que preservam até hoje essas características certo? como a nossa aula ela precisa encerrar trecho do documentário tem no Youtube procura você vai achar fácil chama Taipa de Mão Casa de Caboclo porque neste documentário que é fantástico nós temos ali o processo de construção dessas casas que casas? as casas tanto do senhor de engenho que eu falei pra vocês que ela era uma de pau a pique e também a resistência desses escravizados nos quilombos claro que essas acabavam sendo um pouco menores um pouco mais simples mas muitas das bases das casas do senhor de engenho também eram assim por isso que acabam sendo tratadas até hoje enfim eu sei que hoje vocês não tem tanta paciência pra assistir documentários principalmente relacionados a parte educacional mas vai aí no Youtube e procura Taipa de Mão Casa de Caboclo mais ou menos a partir de 10 minutos de vídeo vocês vão ter todo o processo de como eram construídas essas residências que residências por exemplo essa que está aqui certo porque é um tipo de técnica né quem vai trazer esse tipo de técnica pra cá os africanos certo bom pessoal como vocês viram são 60 slides e eu ainda estou no número 42 em 43 44 pronto então na próxima aula eu começo a falar com vocês a respeito do quilombo de palmares então do 45 aos 60 a gente encerra a respeito do quilombo de palmares e falamos um pouco mais a respeito do ciclo do ouro por que? relembrando ciclo do pau-brasil ciclo do açúcar e agora nós falamos a respeito dessa mão de obra encerramos a mão de obra na próxima aula e se der tempo já falo também sobre ciclo do ouro ok? espero que vocês tenham gostado qualquer coisa mandem dúvidas vocês sabem onde me achar até mais pessoal e aí están não